A festa começou logo cedo. As escolas se prepararam para reviver nas ruas a história do município. A primeira escola a se apresentar levou para as ruas da cidade a beleza da cultura dos vaqueiros, aqui representados por crianças do ensino fundamental da escola Magalhães Neto. Os pequenos chamaram a atenção por onde passaram. Muito bom. E assim, aproveitar e agradecer todo o apoio de todos os pais, de toda a equipe do Magalhães Neto, que fizeram um ótimo trabalho. A toda a equipe que de fato é uma família. E isso dá certo, isso flui. Quando a gente faz com amor, com carinho, isso flui. Logo em seguida, foi a vez da escola Maria Isauri. Os pequenos fizeram referência a diversas profissões. Médico, jornalista, professor, bailarino, vários profissionais foram homenageados pelas crianças. Um dos destaques do desfile foi a passagem da escola Jutaí Borges de Magalhães. Com o tema Micareta, eles lembraram personalidades da cidade e transformaram o desfile numa festa popular. Sucessos antigos do carnaval baiano, mortalhas e muita fantasia marcaram a passagem da escola. Cada escola pôde fazer uma apresentação. Em frente ao palco, quem deu início a essas atividades foi o coral Encantos do Sertão, da cidade vizinha Marcionilho Souza. Uma encenação retratando a labuta difícil do sertanejo, dos negros e dos agricultores, marcou o início oficial do evento. Muitos anos que a gente nunca viu uma coisa dessa, né? Então, mais ou menos, a coisa está melhorando. Uma festa bonita, decente, sem confusão, acabou tudo em paz. Através da seca, foi uma das melhores festas que teve no município. Muito bonita, valorizando o povo da nossa cidade, valorizando as escolas, trazendo, resgatando a cultura da nossa cidade, muito bonita. Colocar em foco para que Boa Vista conheça Boa Vista, eu acho que o problema é esse. Boa Vista tem que conhecer Boa Vista. Os moradores dos assentamentos fizeram uma pequena feira com produtos agrícolas que cultivam. Verduras e legumes frescos foram facilmente encontrados. A Secretaria de Educação contou um pouco da história do município, através de fotos. Principalmente no aniversário das cidades, as crianças precisam participar para conhecer a história e valorizar, principalmente, a cultura do município, que é algo tão importante, que estava esquecido e a gente precisa reviver. E nada melhor do que os alunos para demonstrar isso para a sociedade do Pinense. A edição social vai apresentar corte de cabelo, unha, pranchas, maquiagem e também apresentar o Crédito Bahia e o Bolsa Família. Nós tivemos recentemente vários eventos, como a tradição da festa do vaqueiro, que estava há um bom tempo sem ser realizada, resgatamos essa cultura. Tivemos o São João em sequência, foi um dos melhores São João realizados no município de Boa Vista. Em sequência, veio o São Pedro de Iguabe também, que foi um evento muito bom, com sucesso. Agora fizemos aqui a maratona, com três categorias. Essas categorias, nós, de preferência, que fizesse fechado só com os residentes do município, quem mora no município, para estimular e dar mais um incentivo aos nossos jovens. À noite, atrações culturais fizeram a festa para os moradores. Uma roda de capoeira deu início a mais uma jornada de comemorações. O Ilê Aie foi um dos destaques da festa. Bloco Afro de Salvador, o mais belo dos belos, emocionou muita gente na apresentação. Por conta do racismo, as pessoas vão ter vergonha de ser negra. E o que a gente quer fazer é com que elas tenham orgulho de ser negra. Não tem vergonha, que tenham orgulho de ser negra. E nossa administração vai fazer com que as pessoas tenham orgulho de ser o que é. Rafaela Mello assumiu o palco depois do Ilê. Apesar da diferença de estilo, o público ficou satisfeito. Música Val Marques misturou bastante e botou todo mundo para dançar. A Rocha, Axé e Pagode marcaram o repertório do cantor, que com muita simpatia, agradou. Não vai, ela é maravilha da tua, e tu não vai, está aqui, ela está querendo, vou chamar para dançar, vem, vem! Seguindo a linha da mistura de ritmos, Alex Ouro, prata da casa, encerrou o dia de festas em homenagem ao aniversário da cidade. Ele animou o público que cantou junto. Filho da terra, Alex fechou com chave de ouro o dia dos 51 anos de Boa Vista do Tupim. Música Para a gente é uma alegria ter resgatado essa festa. Primeiro, essa é a principal data do nosso município, que é a nossa independência, é a nossa emancipação política. Há 51 anos atrás, a gente pertencia a um outro município. Portanto, hoje, para nós é uma alegria estar podendo comemorar os 51 anos. Esse é o primeiro ano da nossa administração. E o que a gente fez foi mostrar para o povo de hoje como era Boa Vista lá atrás, que tinha micareta, que tinha festa de vaqueiro, que tinha toda essa cultura. Então, a gente fez exatamente para relembrar esses bons momentos e viver esses bons e novos momentos que a gente está conseguindo agora viver com essa nossa administração. Música Boa Vista do Tupim. A Prefeitura trabalha para você viver melhor. Boa Vista do Tupim.